Muito bem meus amigos, tivemos muita, muita bola rolando nos carpetes Society da Arena Society PH12, os playoffs e as finais aí do campeonato paraibano de futebol de base Society Sub-15 e Sub-17 que foi realizado aí pela FPF7. Desde já eu quero parabenizar aí e mandar um abraço para o meu amigo, o diretor da FPF7, o Dan e o coordenador da FPF7 aí, o Gilvan Veloso, que fizeram aí um campeonato paraibano de futebol de base de alto nível e de alta categoria e a gente viu aí as promessas dos cracks do futuro aí, tivemos as finais do Sub-9, Sub-10, Sub-12 e agora o Sub-15 e o Sub-17. Então literalmente os carpetes sintéticos aqui da PH12 nesse último domingo aqui pegaram fogo, foram jogos eletrizantes aqui, um destaque especial aí para a comissão técnica do Perilima Sub-15 que deram um show de esportividade em lances polêmicos e aí e contratempos que ocorreram aí durante a partida, mas que deram um exemplo de esportividade aí na troca das ideias aí com a arbitragem do exemplo para essa garotada aí que está buscando um crescimento no futebol brasileiro. Então a gente vai acompanhar agora os melhores lances das partidas das duas finais, Sub-15 e Sub-17 e a comemoração e a celebração aí dos campeões. Roda o VT aí meu diretor. É o time do Motiva e o ARKS, categoria Sub-15 e a grande final. Vale taça do campeonato paraibano. De futebol, sua site. Vai deixando seu like, vai compartilhando, vai chamando a família, é gostoso demais. A gente vai estar ao vivo aqui na TV Arenas Esporte. Olha o Motiva, trouxe para o meio, soltou o pé por ali. Que ele estava com a mão colada ao corpo e a bola foi chutada nele. Saltou ali para a defesa, um tiro de caião de longe ali. Botou ali para frente, o número 2, o Antônio Gustavo. Fez lá um drible da vaca, botou na frente e de perto a cai. E o Wesley esperto por lá. Que isso, deu uma lambreta ao Wesley. Tá folgado o garoto. Olha o Motiva. Arvou para bater, limpou a jogada. No campeonato paraibano de futebol de 7, categoria de base. Olha o gol. Motiva. Já estamos chegando aí nos instantes finais. Motiva vai vencendo por 1x0. E termina a partida. O Motiva se sagra campeão paraibano. Sub-15 de futebol só site. Jogo de bola disputadíssimo. Entre as duas equipes do RKS. E o Motiva. E o time do Motiva se sagra campeão paraibano de futebol só site. de 2022. 2022. Dois